Música Existe fralda com ajuste perfeito? Sim! A fralda ideal é aquela que se adapta perfeitamente no corpinho do seu bebê, deixando ele bem confortável e dando mais praticidade no seu dia a dia. Quando for escolher a fralda do seu bebê, preste atenção no tamanho ideal. Aqui a embalagem já vai mostrar a relação do tamanho da fralda com o peso do bebê. Isso é super importante, porque se a fralda for muito pequena, além de incomodar o bebê, pode machucar a pele dele que é super sensível. Já se a fralda for muito grande, pode vazar. Huggies Supreme Care Roupinha ainda te dá aquela ajuda básica, porque a cintura tem elástico e se adapta certinho ao corpinho do bebê e ajuda a evitar o vazamento. O ideal é que você sempre troque o bebê quando perceber que ele fez xixi ou cocô para evitar a assadura. É super importante a hora da higienização usando produtos de qualidade, usando toalhinha umedecida para limpar aquela sujeirinha que a gente não vê, e cremes para prevenção de assadura. Agora que você já sabe todas essas dicas, aposte na praticidade da Huggies Supreme Care Roupinha. Vai deixar o seu bebê sequinho e confortável, e é super prático na hora de tirar. É só rasgar na lateral. Viu que fácil? Quer mais dicas como essa? Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com as amigas, porque elas vão adorar. Até mais!